Oi, gente, meu nome é Rafael Ribeiro, sou membro do Apoio BCC e hoje entrevistaremos Matheus Tavares, um dos alunos formados no BCC, o curso de Ciência da Computação. Matheus, por gentileza, se apresente. Obrigado, Rafael. Bom, eu sou o Matheus, como o Rafael comentou. Eu me formei no BCC em 2019 e atualmente eu estou fazendo mestrado em Ciência da Computação, também no IME, e eu trabalho como freelancer para a Amazon. Legal. Então vamos à nossa primeira pergunta, por que você escolheu o BCC? Cara, quando eu escolhi fazer, prestar o vestibular para o BCC, eu não conhecia absolutamente nada de computação, mas o pouco de experiência que eu tinha tido com alguma coisa de desenvolvimento era com um sisteminha na época que chamava Google App Inventor, na verdade acho que existe até hoje esse sistema, e é um sistema para você criar aplicativos usando uma linguagem de programação visual, né? E aquilo me encantou muito no colegial, quando eu tive essa chance de brincar um pouco com isso, e de conhecer um pouco como é que funciona um software por debaixo dos planos, sabe? Eu acho que isso talvez foi o que mais me atraiu, é você ter essa possibilidade de estudar e ver como algo funciona por debaixo dos planos. Legal. E o que você mais gostou no curso? Olha, eu acho que o BCC, assim, primeiro uma coisa legal do BCC é que é um curso muito aberto, muito livre, né? De uma forma geral. Eu acho que a gente tem a possibilidade de seguir, cada um seguir o seu próprio caminho, até tem as próprias trilhas do BCC, né? Mas eu acho que, conversando com alguns outros amigos que fizeram outros cursos, quando eu comentava assim, poxa, eu tenho tantas matérias optativas para escolher, eu estou em dúvida nessa aqui, eles me olhavam, tipo, cara, que coisa estranha, sabe? Porque eles estavam acostumados com o formato mais rígido. Então, eu acho que uma coisa que me agradou muito no BCC foi essa possibilidade de escolher áreas, e em particular, a área que eu mais me interessei, que eu segui, que é a que eu estou até hoje, é desenvolvimento de sistemas, em especial, computação paralela e software livre. São, assim, acho que as áreas que mais me interessam. Muito bom. E como que foi o seu envolvimento com atividades extracurriculares e grupos de extensão durante o curso? Bacana. Eu acho que, pessoalmente, eu demorei um pouco para começar a fazer coisas extras. Eu era mais daquela ideia de, tipo, de ir para fazer aula, ir para casa, então, meus dois primeiros anos eu fiquei mais nisso, eu não me envolvi tanto em coisas extras. Mas, a partir do terceiro ano, eu comecei a fazer isso, fazer mais isso, e aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu não fiz isso antes, sabe? Eu fiquei chateado de ter perdido um pouco de tempo e de não ter participado. Então, no terceiro ano que eu fiz, eu participei de uma matéria que chamava Laboratório de Programação Extrema, ou Laboratório de Métodos Ágeis, e nessa matéria a gente tem a chance de trabalhar com um projeto maior, né? Um software, geralmente, assim, com cliente e tal. Então, é uma coisa bem interessante, uma oportunidade bem diferente. E, nessa oportunidade, eu e mais um grupo de colegas, a gente trabalhou com o kernel do Linux, sendo orientado pelo Rodrigo Siqueira, que é uma pessoa maravilhosa, um ex-aluno do IME, que foi quem introduziu esse mundo de software livre e tudo mais, e todo mundo que estava envolvido. E aí, dessa disciplina, surgiu o grupo do Flusp, que foi o grupo que eu acho que é a atividade extracurricular que eu mais participei durante a graduação, que é um grupo voltado para o desenvolvimento e a divulgação de software livre no geral. E aí, por esse grupo, a gente fez coisas, desde, assim, de organizar eventos locais no IME mesmo, até ir participar, a gente participou, por exemplo, da conferência do Debian, a Debian Conf, em Curitiba, sendo patrocinados por eles para ir, para ir pela viagem, para participar. Então, eu acho que, assim, foi, como eu disse antes, eu me arrependi de não ter participado antes de coisas extracurriculares, porque eu acho que foi uma das coisas que mais complementou o meu curso e que, assim, eu mais aprendi e interagi com pessoas sensacionais. Legal. E se você tivesse que dar uma dica para quem acabou de entrar no curso, qual seria a sua dica? Eu acho que iria nessa linha de aproveitar mais a estrutura da USP. Eu acho que, não só os grupos de extensão, eu acho que essa é a maior parte, e a gente tem grupo de extensão para tudo, né? A gente tem desde segurança, jogos, redes, enfim, o que a pessoa tiver interesse tem ali. Mas eu até, assim, eu diria um passo além, eu acho que a USP tem uma infraestrutura muito legal, não só física, que infelizmente agora a gente não está podendo aproveitar o CP, o Centro de Prática Esportiva e tudo mais, mas é uma infraestrutura de oportunidades. Eu acho que, assim, é um ambiente que a gente está muito próximo de gente de diversas áreas, da Poli, do IAG, enfim, uma infinidade de cursos e que tem essa possibilidade de você fazer matérias interdisciplinares. Eu fiz um pouco isso na minha graduação também, mas pouco, e eu tive uma chance de fazer uma iniciação científica com o IAG, com um software de astrofísico para simulação de buracos negros. E, assim, eu não entendia bolhufas daquilo, mas eu entendia da parte de paralelização. Então, foi legal porque a gente juntou conhecimentos e cada um aprendeu um pouco da área do outro e, no fim, saiu um projeto muito bacana. Então, eu acho que, assim, para quem está iniciando, para quem está começando agora, eu acho que a minha dica seria ver o que você gosta de grupos de extensão, de matérias, de atividades com outros institutos também, por que não? e atrai essas coisas. Acho que aproveitar. E também eventos, né? A gente tem Campus Mobile, o Kernodavid, o Flux que organizou ano passado, tem várias coisas que estão acontecendo, de maratonas, enfim, que eu acho que não pode perder essa oportunidade. É muito bom participar dessas coisas. Excelente. E quais são as atividades que você está fazendo hoje? Então, hoje, eu faço o mestrado em computação paralela. Então, eu segui o que eu fazia no... O que eu fiz no meu TCC, eu continuei um pouco para o mestrado. Eu já entrei logo na sequência, no mestrado. E, na Amazon, eu estou trabalhando com o código do Git, que é um sistema de gerenciamento de versão, que é um sistema de gerenciamento de versão open source, de software livre. E eu contribuo diretamente para esse sistema com a comunidade, paralisando alguns comandos. Então, atualmente, a gente está tentando melhorar o desempenho do Git Checkout, que é um comando para você materializar versões de um projeto. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo hoje em dia. E para finalizar, o que você considera que seriam os seus próximos passos na sua carreira acadêmica ou profissional? Hum, tá. Eu, assim, como eu disse, me interesso muito por software livre, e eu gostaria de seguir trabalhando com isso. Então, principalmente o Git, eu me apaixonei muito pelo Git nesses últimos anos. Eu acho que é um sistema maravilhoso, que claramente também tem as suas falhas, principalmente de usabilidade, como todo desenvolvedor sabe. Mas eu acho que, assim, conforme você vai conhecendo a comunidade, as pessoas por trás do software, né, não só o código, mas as pessoas que estão ali no dia a dia fazendo aquilo, eu acho que é inevitável você não se apaixonar pela comunidade e pelo software livre no geral. Então, eu gostaria muito de continuar contribuindo com o Git e com o software livre no geral, com o kernel, com outras coisas que são, enfim, uma infinidade de coisas aí. Então, tá aí. Matheus Tavares, muito obrigado pelas suas respostas. Valeu, obrigado.